Atenção motorista que vai passar pela região do Jardim América. Você já sabe que tem interdição por ali, por causa de uma obra que vai ser feita e tem mudança também. Vamos pra lá ao vivo agora com a Patrícia Piazza, saber o que que tá mudando por lá e o que que o motorista tem que ficar atento. Hoje, Pathy, bom dia pra você. Oi, Manu, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo de casa. A mudança é na sexta-feira, mas a Secretaria de Mobilidade já traz as informações pro motorista já ser orientado. A gente tá aqui na C4 com a C205 no Jardim América e já adianto que uma das mudanças vai ser a retirada do semáforo de terceiro tempo. Quem vai dar os detalhes pra gente do que que muda aqui é o secretário executivo da Secretaria de Mobilidade, né, Ciro Meirelles. Bom dia pro senhor. Conta mais pra gente quais são essas mudanças, o que que vai mudar pro motorista que passa sempre aqui pela região. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Manuela e a todos os telespectadores da TV Record. O que que vai acontecer? Mais um ponto da cidade que nós estamos retirando aí o terceiro tempo justamente pra destravar, pra promover uma fluidez maior, uma trafegabilidade melhor, justamente pra o trânsito melhorar na cidade, né. Então o que que vai acontecer aqui, Patrícia? Aquele condutor que vem de sentido Parque Amazônia, Jardim América, ele fazia uma conversão à esquerda aqui na C4. Ele não vai mais fazer essa conversão à esquerda. Nós criamos um grande corredor ali, a C27, onde os cidadãos, os condutores vão ter a obrigatoriedade de virar à esquerda, podendo acessar a C4 pela C34 ou pela C1. Então também tem o transporte coletivo que vai pegar essa rota, a linha de ônibus que passa na C205, ela vai de encontro à Santa Casa. Então ele vai pela C205, vai pegar a C27, vai até a C1 e aí sim ele vai pro seu destino ali, a Santa Casa e o terminal praça A. E o transporte coletivo que passava aqui pelo cruzamento da C4 com a C205 não vai chegar até aqui, ele vai se antecipar ali na C27, é isso? Exatamente. Aquele passageiro que pegava os ônibus aqui na C4, ele vai pegar na C27, que é mais especificamente aqui atrás do Tatico. Agora isso vai dar mais fluidez, quanto tempo o motorista deve economizar aí nessa rota? Patrícia, sem sombra de dúvida, essa rota aqui, os condutores vão ganhar média de 20 minutos por trecho, né? Então assim, é um cruzamento que tem trazido um congestionamento muito grande, uma cauda muito grande de veículo, a cidade cresceu muito e nós estamos com a frota gigante, então assim, não comporta mais esse terceiro tempo. Como temos tirado em outros setores, estamos agora tirando aqui em específico nesse cruzamento, no corredor T7 tem mais um cruzamento pra tirar. Então assim, vamos finalizar esse grande corredor, acabamos de colocar também o corredor exclusivo para os ônibus, justamente pra promover uma fluidez maior aí para o transporte coletivo. E isso nós estamos fazendo aqui agora e nas próximas semanas estaremos fazendo em outros setores, igual Campinas, Vila Jaraguá vai ganhar aí uma retirada do terceiro tempo aí, também justamente pra gente tá aí destravando, tirando esses gargalos na cidade de Goiânia. A mudança prevista pra sexta-feira, a partir das 6 horas da manhã, como que vai ser a orientação desses motoristas? Agentes estarão por aqui, vai ter sinalização nova, explicando tudo. O Waze, que é sempre um aliado, já vai estar atualizado, como que vai ser? Sim, o aplicativo ele sempre é informado, com 48 horas de antecedência, já vamos estar virando o tempo semafórico junto com o aplicativo Waze, e toda a sinalização horizontal, vertical, faixas aéreas, e o mais importante que é a presença aí dos nossos agentes de trânsito no local, no decorrer de uma semana, justamente para aqueles condutores que tá no automático, que estamos falando de um cruzamento que tem mais de 20 anos que as pessoas fazem essas conversões à esquerda, não vai poder fazer. Então, assim, nosso agente de trânsito estará, sim, em caráter educativo, informativo, justamente para promover uma segurança no trânsito. Então, reforçando, Manu, o pessoal não vai ter mais o terceiro tempo, não consegue mais fazer essa conversão à esquerda, vai ter que acessar a C27, que ganhou sentido único ali, principalmente para o transporte coletivo, que não chega mais aqui no cruzamento, e isso deve economizar no tempo do motorista. A gente vê imagens agora, o Magranta mostrando que o trânsito aqui é bastante intenso, por isso a necessidade de se fazer mudanças, de se adequar aqui no Jardim América. O secretário falou de mudanças futuras também, já tem um cronograma para a próxima mudança, para o pessoal já ficar atento? Tem sim, estaremos ali, em específico, ali na Castelo Branco, com a Avenida Jaraguá, aquela avenida que faz aquela conversão à esquerda, sentido ali, a Comurg, não vai mais fazer aquela conversão à esquerda. Temos a segunda radial na Vila Redenção, também tem trazido um transtorno muito grande, de vamos estar retirando ali, aquele terceiro tempo também. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Reforçando, Manu, então, sexta-feira, a partir das 6 horas da manhã, quem passa aqui pela C4, C205, no Jardim América, já pode ficar atento, que vai ter mudanças, os agentes estarão aqui para orientar os motoristas, a sinalização já vai estar atualizada. Quem preferir, pode jogar ali no aplicativo, no Waze, para não ficar perdido aí, né, para poder facilitar, então, o trânsito aqui pela região, Manu.